Sejam bem-vindos a mais um episódio do Diolinux News. No episódio dessa semana, a gente tem ainda mais novidades da interface Cosmic, um produto grande do mercado se tornando open source e muito mais. Mas antes, se liga nessa dica. A gente tá cada vez mais perto da virada do ano e agora já é a hora da gente começar a planejar as nossas metas de ano novo. E uma meta que não pode faltar é de estudar mais. E pra isso, o apoiador do vídeo de hoje, a hashtag treinamentos, pode te ajudar. Do dia 8 a 11 de janeiro, vai rolar a jornada Python da hashtag. Um evento de 4 dias, onde você vai construir 4 projetos completinhos em Python. Pra você entender como utilizar Python pra se destacar no mercado de trabalho. E se já não bastasse começar o ano com uma oportunidade dessa, eu tenho uma coisa pra te contar que você vai gostar ainda mais. O evento é completamente gratuito. Também não é preciso nenhum pré-requisito, já que todos os projetos vão ser construídos passo a passo explicando tudinho de forma bem didática. Entre esses projetos, você vai aprender sobre automação de tarefas, análise de dados, criação de sites e até um projeto com inteligência artificial. Você já pode concluir a sua primeira meta de ano novo clicando no primeiro link aqui na descrição pra se cadastrar e garantir a sua vaga ou escaneando o QR Code que tá aparecendo aí na tela. Quando a meta lançou o Threads, rolou uma promessa de que no futuro a rede social se integraria com o Activity Pub, protocolo presente no Mastono. Apesar disso, tinha muita dúvida se essa promessa realmente se tornaria realidade. E não é que tá começando a surgir as primeiras novidades disso? Ainda em testes, o Adam Losseri anunciou que a conta dele e de alguns outros membros da equipe de desenvolvimento agora podem ser seguidos por usuários do Mastodon, como uma maneira de testar o protocolo. O objetivo é dar suporte total ao protocolo, com a possibilidade de todo mundo se seguir, tanto no Threads quanto no Mastodon, e poder interagir entre si. Mas segundo ele mesmo, essas outras funcionalidades ainda vão demorar pra chegar na plataforma. E uma outra novidade no Threads é que agora ele também tá disponível lá na União Europeia. Até então, quem tava na Europa não podia utilizar a rede, que precisava se adequar às leis de proteção de dados de lá. Mas aparentemente isso agora foi resolvido e todo mundo já pode utilizar a rede social do Zuckerberg. No final do ano passado, a gente comentou por aqui que a Dolby tava comprando o Figma pela bagatela de 20 bilhões de dólares. Pois bem, nessa semana o negócio foi cancelado e agora tudo volta a ser como era antes. Isso aconteceu por conta de preocupações da União Europeia e do Reino Unido a respeito de monopólio, já que a Dolby controla a maioria esmagadora do mercado de design, com o Photoshop, Illustrator, Lightroom, After Effects e outras aplicações. Por conta desse cancelamento, a Dolby vai precisar pagar um bilhão de dólares em dinheiro pro Figma. Se você é um dos milhares de designers que tava preocupado no que a Dolby poderia fazer com o Figma, agora você pode ficar tranquilo que tudo volta ao normal. Quando a gente fala de emoji, provavelmente a primeira empresa que você pensa é na Apple, né? Isso porque a versão dos emojis dela é a mais famosa e a mais amplamente utilizada por aí, além dela ser uma das primeiras empresas a sempre suportar quando sai uma nova versão do Unicode. Dessa vez foi diferente. O Unicode 15.1 foi lançado em setembro com 118 novos ícones. E quem tá trazendo suporte pra essa versão é o Ubuntu. Os usuários da versão 2204 LTS e 2310 devem receber uma atualização na fonte Notocolor Emoji, que traz suporte pra todos esses novos ícones. Agora você já pode incluir nas suas conversas o emoji de cogumelo marrom, da fênix, de limão e várias versões de bonequinhos andando e correndo. Na semana passada, a gente trouxe aqui no Jlinux News que o Zorin OS 17 tinha chegado na sua versão beta, mas que não tinha uma data específica pra ele ser lançado de maneira estável. Pois bem, trago atualizações. A versão estável do Zorin OS 17 chegou hoje. Isso se você tá vendo esse vídeo no dia do lançamento, é claro. A versão estável não traz nenhuma novidade que já não tava presente na versão beta. Então se você ainda não sabe o que tem de novo nessa versão do Zorin, a gente fez um vídeo mostrando tudinho em detalhes e o link tá aqui na descrição. Você já pode baixar a ISO do Zorin OS 17 lá no site da distribuição ou comprar a versão Pro, que além de ajudar na manutenção do projeto, você ainda conta com mais dois novos layouts, um baseado em Chrome OS e um baseado no Gnome 2. Uma outra distribuição que tá com novidades é o Pop OS. Como já é de costume, todo mês eles compartilham uma pitadinha do que tá rolando de novo no desenvolvimento da nova interface Cosmic. Nos últimos meses, a gente teve várias novidades pra quem tem um workflow mais centrado em atalhos de teclado. Mas esse mês, a gente tem novidades pra quem prefere utilizar o mouse. Agora, quando você clicar com o botão direito na barra de título de uma janela, você vai ver um menu pra realizar uma série de ações com essa janela específica. Desde as coisas mais simples, como maximizar e fechar uma janela, até outras tarefas como tirar um screenshot, redimensionar e mover ela pra outra área de trabalho. O editor de textos do Cosmic também ganhou novidades esse mês. Agora, você pode dar duplo clique pra destacar uma palavra ou triplo clique pra destacar uma linha completa. Agora, você também pode pesquisar por projetos e abrir um arquivo específico ou mover pra janela dele se esse arquivo já estiver aberto. Além disso, o editor de textos também vai ter uma integração com o Git para você acompanhar as mudanças no seu documento. Pra quem tem um setup com mais de um monitor, talvez vai gostar dessa novidade. Já era possível mover janelas individuais pra um outro monitor através de um atalho de teclado. Mas agora, você pode definir um atalho pra mover uma área de trabalho completa pra outro monitor. Diferentemente dos outros meses, não foi só a interface Cosmic que recebeu novidades. Quem utiliza o PopOS 2204 não foi esquecido. No sistema atual, o PipeWire foi atualizado pra versão 1.0, o Wire Plumber pra versão 0.4.17 e o Mesa pra versão 23.3.0. Agora, a gente só deve receber mais novidades sobre o Cosmic no ano que vem. Bora pro job? Se você curte realizar benchmarks de sistemas operacionais ou minimamente acompanha as nossas envios lá no canal de Linux, você com certeza já ouviu falar do Geekbench. Pois bem, eles acabaram de anunciar uma nova versão do Geekbench ML, uma ferramenta pra medir o poder do sistema trabalhando com ferramentas de IA e Machine Learning. E essa nova versão agora conta com suporte pra Linux. Pra quem quiser testar, a ferramenta já tá disponível lá no site do Geekbench e agora tem versões pra Windows, MacOS, Linux, Android e iOS, que começam os jogos. E falando em jogos, se você se interessa por essa área, sabe que a única maneira de jogar Fortnite no Linux é através de cloud, seja com o GeForce Now ou com o Xbox Cloud Gaming. O que convenhamos, não faz muito sentido, já que o Fortnite utiliza o Easy Unsheet da própria Epic Games, que tem suporte pra Linux. Ele só não tá ativado porque a empresa não o quer. Recentemente, o The Verge fez uma entrevista com o CEO da Epic, o Tim Sweeney, e perguntaram o motivo pelo qual o Fortnite ainda não é jogável no Steam Deck. A resposta foi que eles não têm programadores suficientes e que é o problema do Linux. Ele enfatizou que ama o hardware do Steam Deck, que a Valve fez um ótimo trabalho e que se ele tivesse na faixa de dezenas de milhões de usuários, talvez fizesse sentido eles darem suporte pra plataforma. Basicamente, o Tim Sweeney confirmou que o Fortnite só não tá disponível pra Linux porque a empresa não vê sentido financeiro em suportar a plataforma. Mas que tecnicamente seria possível, isso sim seria. Mas chega de notícia ruim. A AMD tem uma tecnologia rival do DLSS da Nvidia chamada FSR. Essa tecnologia tá na terceira versão e basicamente faz upscaling da resolução dos jogos pra que você consiga renderizar um jogo numa escala menor pesando menos pro seu hardware e depois realizar um upscaling pra visualizar na resolução do seu monitor ou TV. A AMD tinha prometido que o FSR 3 seria open source e ela acabou de cumprir liberando a tecnologia através da licença MIT. Esse release inicial só conta com suporte para DirectX 12. Mas o suporte pra Vulkan tá em desenvolvimento e deve chegar numa versão futura. Hoje, eu não vou compartilhar nenhuma promoção com vocês. Pelo contrário, eu vim falar pra vocês não comprarem nenhum jogo no Steam hoje. Mas isso é por uma boa causa porque a partir de amanhã, dia 21 de dezembro, a Valve vai começar a Winter Sale, uma das suas maiores promoções do ano. Nessas promoções, é sempre possível encontrar jogos com até 90% de desconto. Então, vale a pena esperar um dia pra comprar o seu próximo joguinho pra aproveitar nesse feriado de Natal e de Ano Novo. E se você quiser receber ainda mais notícias do que aconteceu no mundo da tecnologia e do Open Source, é só se inscrever lá na nossa newsletter em diolinux.com.br barra newsletter. Tá curioso pra saber o que o Zorin OS 17 trouxe de novidades? Então é só clicar nesse vídeo aqui do lado que o Ed te mostra tudinho. Eu te vejo lá. o Zorin OS 17 o Zorin OS 17